Alô amigos, chegando em sua casa Mais um Tela 20, o Tela 20.050 Com as notícias e acontecimentos do Litoral Norte do Rio Grande do Sul Confiram as atrações desta edição Realizada a sexta semana do Ministério Público do Litoral Norte Vejam como foi o baile do Queijo e do Vinho Promoção do Rotary Clube de Capão da Canoa O TV Câmara com as notícias da última sessão Da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa E o quadro Ponto e Contraponto com Delmar da Rosa Tudo isto logo após o nosso primeiro intervalo comercial Em ambiente com requinte e bom gosto Está o melhor e mais variado buffet de frutos do mar do litoral Restaurante Maquiné de Shangri-La São 17 pratos quentes e 16 pratos frios Que tem sua fórmula de preparo modificada a cada dia Proporcionando assim uma variedade de receitas saborosas e exclusivas Restaurante Maquiné com estacionamento próprio Na Avenida Paraguaçu 2122, fone 3689-2249 A vida é sempre uma grande história de todos nós Por todos os lugares por onde andei Por todas as experiências e aventuras que vivi Foi com a minha família na minha casa Que encontrei a verdadeira felicidade Descubra seu espaço E as dicas da semana aqui na Caramia são os blazers São blazers lindíssimos aí Blazers mais compridos de dois botões Aqui tem vários estilos Porém hoje nós vamos mostrar aí os de linho E o modelo 2A Aí que é o último que você vai acompanhar Que é o modelo mais fresquinho Tem várias cores Então realmente tem que vir aqui na loja da Caramia Para conferir Lembrando também que a Caramia também tem acessórios aí em couro Como bolsas, cintos E vários outros tipos aí de acessórios Então você realmente tem que vir aqui conferir A Caramia fica na rua Maranguabe No edifício Puste em Capão da Canoa Então vem aqui para a Caramia Porque aqui na Caramia você já sabe né Caramia é a loja que veste a mulher de bom gosto A Associação Gaúcha de Supermercados convida Participe dias 23 e 24 de outubro Da Convenção Regional de Supermercados Em Tramandaí No Centro de Eventos Grande Feira de Negócios Entrada gratuita para comerciantes Convenção Regional de Supermercados Dias 23 e 24 É em Tramandaí Participe A vida tem mais emoção Mais emoção Com lazer e diversão Lazer e diversão Com a família e os amigos Capão da Canoa Shopping Center Te espera Então venha Tentas lojas para comprar Passar de alimentação Tudo em um só lugar Capão da Canoa Shopping Center É assim O ano inteiro com você Oceano de opções O Dia da Criança vai ser muito movimentado em Capão e Xangrelá Três festas serão muito interessantes e terão cobertura do programa e da revista Tela 20 Nós teremos a festa da SOSIC Associação dos Construtores e Incorporadores de Imóveis de Capão da Canoa Que será realizada na Avenida Rudá em frente à sede da associação A rua será fechada Haverá brinquedos infláveis Muita alegria Muita descontração E muitos brinquedos Serão dados às crianças carentes de nosso município A Clínica de Bastiani Também na Avenida Rudá Vai fazer um atendimento especial para crianças Que tenham problemas dentários Completamente gratuito E além disto As crianças além de terem o tratamento Vão ganhar presentes e balões Do pessoal da Clínica de Bastiani E em Shangri-La Na Praça Central de Shangri-La Uma grande festa A tarde do dia 12 de outubro Promovida pelo Rota de Clube de Shangri-La Então É festa para muita criança participar No Dia da Criança em Capão e Shangri-La Realizada na Casa de Cultura Érico Veríssimo em Capão da Canoa A sexta conferência Capão da Canoa Do Litoral Norte Do Ministério Público Reportagem para o Tela 20 Da Cissa Capão da Canoa está assediando A sexta semana do Ministério Público Do Litoral Norte É a sexta semana que realmente é realizada Aqui no nosso município Capão da Canoa E com vários assuntos É claro relevantes A área jurídica Quem está coordenando esse trabalho é o promotor de Torres Doutor Vinícius de Mello Lima Que está aqui ao meu lado Estávamos falando, doutor Vinícius Sobre a importância de estar levando esses assuntos aos acadêmicos E também de estar discutindo todo esse assunto Que são vários que foram levantados Começamos no primeiro dia Com o promotor de justiça lá de Santa Maria O doutor Maurício Trevisan Que abordou as acusações do crime Do que foi levantado da boate Kiss na época Sem dúvida nenhuma Esse evento, a semana do Ministério Público Se insere numa agenda interinstitucional Entre o Ministério Público e a Universidade de Santa Cruz do Sul Que já vai de longa data Uma tradição em Santa Cruz do Sul Como nós estávamos conversando A partir do ano que vem já vai para a 30ª edição Então aqui nós estamos na sexta Sempre congregando temas de interesse público Interesse social Que vão da atuação criminal A atuação não criminal do Ministério Público Várias questões então os colegas trataram Nessa sexta edição como por exemplo A questão da acusação no plenário do júri O caso da boate Kiss Passando por um tema sempre polêmico Que é a temática das drogas E agora com o encerramento Os colegas estão nos brindando Com o tema controvertido também Das questões que envolvem o tribunal do júri Em síntese Qual é a atribuição do Ministério Público na comunidade? É a promoção da justiça O promotor de justiça Ele tem um compromisso constitucional Um compromisso com a efetividade dos direitos fundamentais sociais E acima de tudo O respeito ao interesse da sua comunidade E isso se deve necessariamente Ao prestígio que a instituição Pelo trabalho profícuo Ardo dos colegas conquistou ao longo do tempo Ao longo da sua história Tanto é verdade Eu sempre gosto de citar esse exemplo Que na discussão da PEC 37 Que foi afastada Felizmente foi banida Houve uma manifestação Um abraço simbólico Da população Na cidade de São Paulo Ao Ministério Público paulista Que é extensivo ao Ministério Público brasileiro Ou seja, o movimento do Ministério Público Da sociedade Em sintonia Atendendo aos reclamos das ruas Atendendo justamente aos anseios Da comunidade Em matéria de segurança pública Em matéria ambiental De proteção da criança Do adolescente Dos idosos Dentro de uma série De atribuições Afetas à nossa instituição Aliás, essa PEC Foi muito discutida Foi levantada Inclusive em Capão da Canoa Também Essa PEC Para quem não sabe Ela limitava Ela quase proibia O Ministério Público A cumprir com o seu dever Na verdade Amputava a instituição E amputava a sociedade De buscar o esclarecimento Dos fatos Investigação dos crimes É algo nefasto Para a democracia Para os direitos fundamentais Que nós temos uma proporção ínfima De crimes esclarecidos No que toca, por exemplo A temática do tráfico de drogas Associado aos crimes de homicídio Então tem muitos homicídios Que são relacionados A disputa por pontos de droga Tem crimes que são praticados Dentro de organizações criminosas E sobretudo a corrupção Muitas vezes nós nos deparamos Com uma realidade Que a polícia E o Ministério Público Tem que trabalhar Irmanados Tem que trabalhar De maneira integrada E por isso que o Ministério Público Sempre defendeu a bandeira institucional Contra a exclusividade Da investigação policial Ou seja A necessidade sim De que a investigação Seja um instrumento democrático A serviço da sociedade E principalmente Imparcialidade Né gente Bom Agradecendo então A palavra do doutor Vinícius de Melo Lima Agradecendo por estar Mais uma semana No nosso município Capão da Canoa E parabéns E parabéns pelos trabalhos Tá joia Obrigado Obrigado Agora nós vamos falar Com o doutor Diego Romero Que é coordenador Foi coordenador Dos trabalhos Nesta última noite Da sexta semana Do Ministério Público Do Litoral Norte Importantíssimos Assuntos levantados Nesta semana Professor Principalmente Para quem a gente Estava assistindo Que estava quase Todos os seus acadêmicos Não Foi muito importante A noite Eu inclusive Falei ao final Que talvez tenha sido A noite mais importante De todas as semanas Do Ministério Público Que já realizamos O tema debatido Foi aspectos controvertidos Do Tribunal do Júri Nós tivemos Duas visões complementares O primeiro promotor Trouxe uma visão Mais acadêmica Da lei Da jurisprudência E da doutrina Sobre o tema Né Numa manifestação Brilhante E o segundo promotor Ele trouxe Uma manifestação Mais Sobre esse caldo cultural Que envolve O Tribunal do Júri Ou seja Quando pessoas Desprovidas Da toga Julgam outras pessoas Então acho que Isso foi muito importante Com certeza O professor Diego Professor de Direito Penal Da Unisc Qual foi a parceira Desse grande evento Parabéns Muito obrigado Obrigado pela presença De vocês Por estarem cobrindo Um evento acadêmico Falando de Direito Penal Muito obrigado A sexta semana Do Ministério Público Do Litoral Norte Contou com a presença Do promotor de justiça De Rio Grande Doutor Márcio Schley Gomes Falou Defendendo o júri Com o que seria isso? Como defender o júri? Qual seria esse assunto Que o senhor levantou Aspectos Controvertidos Do Tribunal do Júri? A ideia É porque o júri Tem sido Palco De uma grande discussão Na verdade Não de hoje Já de muito tempo Se discute muito A questão do Tribunal do Júri E hoje Cada vez mais Com um grande número De homicídios Que nós temos Nosso país Lamentavelmente Que é esse grande Grande número De casos De homicídio Pela violência O tráfico De drogas Acaba que Há um interesse Cada vez maior Da própria sociedade De como esses casos São julgados E o júri Tem ganhado Com uma grande repercussão Em casos Que realmente A mídia Acaba Chama a atenção Da mídia Divulgando Discutindo a competência Discutindo a própria competência Do júri Levando aí Esse debate E a legislação Tem sido Alterada Na parte do Tribunal do Júri Onde o legislador Tem mexido Em questões Realmente Importantes Questões Que são Vamos dizer assim Os pilares De sustentação Do Tribunal do Júri E isso nos preocupa Bastante Porque sendo o júri A instituição Que julga Os crimes de homicídio Dolosos Os crimes dolosos Contra a vida É importante Que Tendo em vista Que são jurados São pessoas da comunidade Elas tem que ter Todas as garantias De tanto Da própria Segurança Para fazer um julgamento justo E também De que olha Que a sua vontade Valha Que a sua vontade A vontade da comunidade Da sociedade Seja garantida Por essa instituição Ou seja Não ser influenciada Em nenhum momento Não haver influência Não haver uma legislação Que tente Tornar o julgamento Ou mais moroso Ou mais complicado E é que isso tem acontecido Tem se vendido Às vezes No campo do processo penal Um julgamento Ou mais rápido Ou um julgamento melhor Mas isso é muito difícil Porque ali Há uma complexidade Muito grande Nesse tipo de processo São as pessoas Pessoas leigas Pessoas que não conhecem O direito Que julgam E julgam o caso Que é o mais grave Que tem Que é o crime de homicídio Então isso tem que ser feito Essa possível reforma Com muita sensibilidade Com uma discussão Muito séria No campo jurídico Para que não haja Atropelo Para que não haja Problemas E principalmente Para que não haja injustiça Extinção do júri Extinção do júri Extinção do júri É impossível Em razão do artigo 5º Da Constituição Que o garante Como uma cláusula pétrea E uma garantia Da sociedade E do indivíduo Muito obrigada Parabéns Este foi o promotor De justiça De Rio Grande Doutor Márcio Schle O tema deste evento Desta sexta semana Do Ministério Público Do Litoral Norte É o Ministério Público E o dever De proteção Dos direitos fundamentais Evento promovido Pela Associação Do Ministério Público Em parceria com a Unisc Aqui na Casa de Cultura Capão da Canoa Nós tivemos uma palestra Muito importante Onde foi muito aplaudido O promotor de justiça Aposentado Advogado E professor José Fernando Gonçalves E tem muitas outras coisas Que não foram colocadas Aqui também no convite Professor É um prazer tê-lo aqui E como eu disse Foi muito aplaudido Logo depois De se pronunciar Levantando também Esse assunto Aspectos controvertidos Do Tribunal do Júri Reforma do Código Penal O meu prazer Em conversar Com a senhora E com os Telespectadores Eu acho Eu falei Algumas coisas Em relação As reformas brasileiras Nós temos Uma característica Hoje no Brasil Que é A de criminalizar Condutas A meu ver Exageradamente Apostar no direito penal Como se o direito penal Pudesse ser A solução Para males Que não necessariamente São Atribuídos A solução Não pode ser atribuída Ao direito penal Nós estamos Criminalizando Condutas E agravando Penas Quase que Indiscriminadamente E deixando com isso De atentar A aspectos sociais Relevantes Fundamentais Que são capazes De melhorar As pessoas Eu posso Às vezes Não disse isso Na palestra Mas me ocorre agora De imaginar Que a minha geração Eu sou uma pessoa Com 60 anos A minha geração Ela lidava Pior com a natureza Do que a geração Atual As pessoas Os jovens De hoje Eles têm um cuidado Com a natureza Com o meio ambiente Diferente Do cuidado Que tinha A minha geração Isso é uma questão De educação Não é o direito penal Que tem que resolver Essas coisas É uma educação Que tem que ser progressiva Um investimento Nas pessoas O direito penal Nós temos que pensar nisso É uma ferramenta De controle social É Mas ela age Depois do problema O direito penal Quando age O problema Já aconteceu Então Não estou dizendo Que o direito penal Não seja uma ferramenta Importante Claro que é Mas não pode ser tido Como está sendo tido Como a primeira ferramenta Para a solução De todas as coisas Concordo plenamente No senhor Por isso eu fiz questão De levantar esse assunto Bom gente Nós teríamos com certeza Muitos e muitos assuntos Para tratar com o doutor Gonçalves Mas infelizmente O nosso tempo é curto E agradecendo ao senhor Agradeço a você Por nos deixar entrar Aí na sua casa Quando o Tela 20 Acompanhou A sexta semana Do Ministério Público No Litoral Norte Muito obrigado E fiquei sabendo Que o senhor É o nosso veranista Sim Eu tenho casa em Atlântida Tenho casa Seja sempre bem vindo Há muitos anos Então sou quase Um filho aqui da casa Passo aqui os meus herões Há muitos anos Obrigado Obrigado A Associação Gaúcha De Supermercados Convida Participe Dias 23 e 24 de outubro Da Convenção Regional De Supermercados Em Tramandaí No Centro de Eventos Grande Feira de Negócios Entrada gratuita Para comerciantes Convenção Regional De Supermercados Dias 23 e 24 Em Tramandaí Participe Feliz da Vida Todos os dias Despertando depois De uma bela noite De sono Preparando um almoço Especial Ou curtindo O seu programa Favorito A Italinha Sabe disso E cria ambientes Aconchegantes Modernos E funcionais Com a garantia De entrega E a confiança Que só a fábrica Com a maior rede De lojas De móveis planejados Do Brasil Pode oferecer A Italinha Quer você assim Feliz da Vida Todos os dias Tô feliz da vida E a Kauai Apresenta a sua linha Moda Praia 2013-2014 Com maiôs lindíssimos E biquínis aí Divinos Tem biquínis e maiôs Para todos os tipos de corpo Várias estampas Realmente tem que vir aqui Conferir A Kauai Fica aqui na rua Maranguabe Bem na frente da entrada Do edifício Puste Em Capão da Canoa Então vem aqui pra Kauai Porque aqui na Kauai Você é mais Acredita E aí tai Em Capão da Cano E aí E aí E aí Nós estamos sempre perto de você Vinte e quatro horas Pra lhe atender Seja de noite ou de dia Farmácias e laboratório Santa Maria Vinte e quatro horas Confiança pra você E para o seu médico Farmácias e laboratório Santa Maria Sempre o seu melhor remédio Aconteceu no último sábado em Capão da Canoa No Capão da Canoa Futebol Clube Mais uma edição do Baile do Queijo do Vinho Tradicional promoção do Rotary Clube de Capão Nós vamos fazer a cobertura com a Catiúcia Santos E essa noite eu estou aqui no CCFC Pra apresentar pra vocês O décimo quarto Baile do Queijo do Vinho Que é promovido pelo Rotary Clube de Capão da Canoa Décima quarta edição do Baile do Queijo do Vinho E eu tenho aqui comigo A presidente do Rotary Vera Risse E o vice-presidente Que é o Nil Vera fala pra mim aqui Tua primeira vez que está na verdade Na cabeça da organização Mas já vem participando sempre né Sim, há vários anos Eu quero que tu fale pra mim assim Qual é a expectativa Com o que tem de diferencial no Baile esse ano Hoje eu estou presidente No Baile do Queijo do Vinho A frente do Rotary Clube de Capão da Canoa Mas esse Baile já acontece Já está na quarta edição E ele vem trazendo sempre uma mesma característica Onde todos os montarianos Se reúnem E fazem todo o evento Desde a decoração Da decoração da mesa Da decoração do baile Tudo é feito pelos próprios lotarianos E até assim pra que nós possamos saber um pouco Eu gostaria de saber a respeito da escolha dos queijos e do buffet Olha, o buffet é feito sempre A parte dos queijos embutidos é feita com a Santa Clara Nós já temos uma parceria há muitos anos com eles Quanto aos salgadinhos É feito por pessoas aqui de Capão Da Canoa mesmo Como a Noeli e a Arlete Então a gente vem mantendo esse perfil do baile Sempre há vários anos já com eles Então tá, Bera, muito obrigada pelas informações Muito obrigada a vocês por estarem aqui no baile do queijo e do vinho E espero que todo o pessoal tenha aproveitado bastante o nosso evento Muito obrigada Muito obrigada Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Nilo Que vai falar um pouco pra mim a respeito especialmente dos vinhos Eu quero saber como é que é feita a seleção da carta de vinhos Bom, os vinhos já são selecionados Começamos há 14 anos atrás E a gente durante o andar, o passar dos anos A gente vai aperfeiçoando Tira aquele que não saiu e bata o outro E assim vai Alguns lançamentos da Vinícola Aurora a gente coloca Então hoje nós temos, por exemplo, o Marcos James É todo o Marcos James Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, que é um branco Temos o... Nós temos a novidade, esse ano Os brisantes Os brisantes Rosé e branco Tem um vinho chamado Chardonnay, que também é um lance Lançamento E tem todos os tipos, suave também Também sai alguma coisa Eu tenho bastante variedade O pessoal pode realmente experimentar de todos os tipos aqui Nilo, fala pra mim aqui uma coisa a respeito da animação Da banda que está animando à noite E eu quero saber se foi atingida a expectativa em relação ao bairro Sim A banda se chama evento Atingiu e atinge a expectativa Que dos 14 bairros Ela tocou 12 bairros Só não tocou em 2 Por compromissos assumidos por ela E os nossos amigos Sempre nos solicitam essa banda Eles são muito divertidos Tem alguns shows E a gente traz eles E o dono dessa banda Ele é um companheiro rotariano Então ele colabora um pouco conosco também Em questão de preço Mas ela atinge plenamente Muito obrigada Lilo aqui pelas informações passadas E parabéns pelo bairro Olha Eu queria agradecer a todos aqueles que participaram Que são eles os que fazem o baile bom E também dizer que o discurso da presidente Falou do nosso lema Que é viver Transformar vidas Se nós com o dinheiro de hoje Transformar uma Dez vidas Nós já atingimos os nossos objetivos Muito obrigada Então tá aí gente Esse é o Baile do Queijo do Vinho Como vocês veem Ele segue uma tradição Em sua organização E até mesmo com a banda E eu espero que o pessoal Esteja gostando bastante A gente vai saber um pouquinho Da opinião do público agora Aqui ao meu lado Eu tenho o Beto Rocha Que é o secretário Do meio ambiente Do planejamento De Capão da Canoa E vai falar pra mim Beto O que você está achando do baile? Olha O Baile do Rota Do Queijo do Vinho É um baile já tradicional Aqui em Capão da Canoa E eu estou gostando Eu e a minha maninha também Estamos dançando E a família rotariana Está de parabéns Por ter oportunizado O Capão da Canoa Com esse belo baile Muito obrigada então Beto Está aí a opinião Do nosso secretário aqui E agora aqui eu vou saber Qual é a opinião A respeito do baile Do Marino Que é vereador Presidente aqui da Câmara Marino e aí Que está achando Primeiro eu gostaria De agradecer Ao empenho do Tela 20 Sempre presente em eventos Importantes Do nosso município E também Parabenizar o Rotary Clube De Capão da Canoa Pela envergadura do evento A importância que tem esse evento Para o nosso município Aonde atende Exclusivamente Em prol da nossa comunidade Principalmente a comunidade Carente de Capão da Canoa Parabéns a todos Parabéns ao Tela 20 Parabéns a todos Esses colaboradores Que em função De todos esses colaboradores Pode acontecer O melhor Para o município De Capão da Canoa Muito obrigado E o Marino Que a lei aqui De Putinho Baile Veio também Comemorar aniversário Com a família Hoje aqui Também Graças a Deus Estou completando Mais um ano de vida Contando o tempo Também o aniversário De cada membro Para mim Uma satisfação muito grande Justo No dia De um evento Dessa envergadura Um evento Patrocinado Promovido Pelo Rotary Clube De Capão da Canoa Só posso agradecer E dizer que Capão da Canoa Mais uma vez Está de parabéns Então está aí Parabéns a tia A esposa também Pelo casal Então é isso aí gente Eu sou a Cátia Santos Hoje estive aqui No 14º Vale do queijo do vinho Eu estou diretamente Parcela 20 Ser brasileiro De sangue Ou de coração Ser gente De sabores De aprendizado Do samba crioulo Dos repentes Ritmos e gingados Gente de sotaques De histórias Entalhes Cuias E cocares Brasil de crenças De fitas De mulheres rendeiras Brasil da diversidade DNA do mundo DNA Todesquine Coleção Identidade Apaixonante Como o Brasil A Associação A Associação Gaúcha De supermercados Convida Participe Dias 23 e 24 De outubro Da convenção regional De supermercados Em Tramandaí No centro De eventos Grande feira De negócios Entrada gratuita Para comerciantes Convenção regional De supermercados Dias 23 e 24 Em Tramandaí Participe E essa semana A dica da farmácia Essência É para você Que quer chegar No verão Com o corpo Perfeito Nós temos Uma mega promoção Da farinha Das cápsulas E também Do chá Seca a barriga Dá para tomar Os três juntos Porque aí A fórmula Deles São diferenciadas Então aí Um complementa O outro Realmente uma ótima Dica aqui da farmácia Essência A farmácia Essência Fica aqui na Avenida Paraguaçu Bem em frente A Caixa Federal Em Capão da Canoa E o telefone Para contato É o número 36254717 A minha tinta acabou Um game novo pintou Com mudadores Suprimentos Periféricos Tudo para informática RR Informática A tecnologia Seu alcance Capão O upgrade A confiança E toda a inovação RR RR Informática Mas se o sistema Travar Se a impressora Trancar A gente pode Solucionar A sua chama RR RR Informática Um pastel saboroso A gente pode provar Recheado e delicioso Eu vou devorar 50 sabores Esperando você Tem salgado Tem doce É só escolher Pimenta 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 pastéis A gente quer que todo mundo prove Pimenta Experimenta Pimenta pastéis 3625 3019 Pimenta pastéis E lembrem-se Novos horários do programa Tela 20 A partir do mês de outubro Estamos sempre no ar Às sextas-feiras Às 13h Domingos Ao meio-dia E também Terças-feiras Às 21h Vamos agora ver Como foi a sessão Da última segunda-feira Da Câmara Municipal de Vereadores De Capão da Canoa É o TV Câmara Chegando Com o Dilfaner Bentes Muito bem Sessão ordinária Da Câmara de Vereadores De Capão da Canoa Encerrada Nesta segunda-feira Hoje 30 de setembro 2013 Ao meu lado Vereador Presidente da Câmara Municipal Da bancada Do partido Trabalhista brasileiro PTB Vereador Valmarino Alves Machado Vereador Marino Prazer em conversar Novamente com o senhor Tivemos Hoje Dois projetos Sendo levados Para votação No plenário O primeiro deles Aprovado Por oito votos Favoráveis Três contrários O projeto que cria A taxa Da coleta Do lixo Urbano Em Capão da Canoa Tudo bem vereador? Boa noite Dilfaner Gostaria de Estender meus cumprimentos Aos telespectadores Tela 20 A toda A assistência Que tem Esse canal Importante Na nossa cidade Levando a notícia Ao nosso ministro E ao nosso veranista É uma satisfação Muito grande Estar mais aqui Uma vez Prestando esclarecimento Do trabalho Dessa casa Esse projeto Aprovado Com oito votos Favoráveis Três contrários Vereador Projeto que cria Taxa Para recolhimento Do lixo urbano No município De Capão da Canoa Essa taxa Ela já existe No país inteiro Em todos os municípios Com exceção Principalmente O litoral norte Com exceção De Capão da Canoa E Xanguilar Os demais municípios Têm a taxa De coleta do lixo Já é apontado Pelo Pelo tribunal De contas A taxa De contribuição De melhorias A taxa De coleta De lixo E mais cedo Mais tarde Tinha que ser feito Já foi enviado No governo passado Para essa casa Nós entendemos De amadurando a ideia E deixando para frente Chegou esse momento Não teve como Passar Tivemos que fazer Mas é um O nome É pesado Taxa Mas é apenas Uma contribuição De melhoria Para que possa Organizar Inclusive o caixa Do município Para que o município Possa oferecer Uma infraestrutura Melhor Aos nossos municípios Aos nossos visitantes Que tenha caixa Para que possa Realmente Atender Principalmente Aquele nosso visitante Com olhares melhores Para Capão da Canoa E tanta necessidade Que tem Com relação a saúde Com relação a educação Com relação a pavimentação A canteiros Enfim Isso vai gerar Um retorno Um pouco maior Para o município Onde poderá Ser aplicado Nessas atividades Que o município necessita Ela é uma taxa variável Vereador Pela metragem Metros quadrados Imóveis residenciais edificados Imóveis residenciais edificados Comerciais Perdão Imóveis comerciais edificados Também E residenciais Essa variação existe Determinado valor Conforme a metragem Deste imóvel E o valor venal Não é Não é um valor exorbitante É um valor Irrisório Quase que irrisório Mas para o município Faz diferença sim No montante de todo O seu contribuinte que tem Faz a diferença E para o bolso Do contribuinte em si Que tem uma unidade Um apartamento Uma casa Enfim Este É um valor quase irrisório Não tem Não vai enfrentar Um problema financeiro Para poder contribuir Com esse tributo Pelo as informações Que temos Financeiramente Isso daria um incremento De em torno de Um milhão e meio De reais Aos cofres públicos Anualmente Sendo que hoje O município Tem uma previsão De gasto Com a coleta De lixo Em torno de 4 bilhões Então não está sendo Nem perto do que se gasta A arrecadação Justo para não Não machucar ninguém Para ser um valor Pequeno Que o contribuinte Não sinta Essa diferença E para o município É um milhão e meio Que poderá entrar no caixa Essa cobrança Dessa taxa De recolhimento Do lixo urbano Ela seria anual E viria embutida No IPTU Dentro do IPTU É um pagamento único Anual Muito bem Projeto rejeitado Por unanimidade Aqui pela casa Projeto que criaria O Conselho Municipal De Segurança O Concep O Concep Ele é um conselho Que já É um órgão privado Que já existe O Concep E o Concep O Concep É um conselho Concep é um conselho E em função Esse projeto Foi rejeitado Inclusive Era uma solicitação minha Que esse projeto Fosse criado Para que pudesse Dar um auxílio Na segurança pública De Capão da Canoa Inclusive Apresentamos um projeto De câmeras De monitoramento Para instalar na cidade E a Brigada Militar Fazer esse monitoramento E até mesmo O munícipe Ter acesso A essas câmeras A visualizar essas câmeras Mas infelizmente O projeto Ele veio com defeito E não é a primeira vez Já está na terceira vez Que vem para essa casa Com defeito E eu entendi De colocar em votação E ser rejeitado Porque não adianta Aprovar algo Com boa intenção Mas com defeito A intenção O projeto É maravilhoso Em si A rebertura Do Concep E a instalação E a instalação O Conselho O Conselho Municipal De Segurança Já existe O Concep Também existe O que precisava Ser alterado Era bem simples Era colocar lá Na LOA Na LDO O projeto Atividade Para o Concep Estaria sanado Qualquer problema O município Poderia firmar O convênio Com o Concep E estaria amparado Por lei Não conseguiram Redigir Desta forma E não Estando a redação Correta Lógico Que tem que ser Rejeirado Obrigado Vereador Valmarino Alves Machado Presidente da Câmara Municipal Obrigado Dufane Obrigado A toda a equipe Do Tela 20 Aos telespectadores Que tem nos assistido E dizer que Mais uma vez Estamos aí Grato Pela simpatia E pelo apoio Do Tela 20 Com essa casa Muito obrigado Tela 20 Na cobertura Da sessão ordinária Da Câmara de Vereadores De Capão da Canoa Sessão desta Segunda-feira 30 de setembro 2013 A vida é sempre Uma grande história De todos nós Por todos os lugares Por onde andei Por todas as experiências E aventuras que vivi Foi com a minha família Na minha casa Que encontrei A verdadeira felicidade Descubra seu espaço A Associação Gaúcha De Supermercados Convida Participe Dias 23 e 24 de outubro Da Convenção Regional De Supermercados Em Tramandaí No Centro de Eventos Grande Feira de Negócios Entrada Gratuita Para Comerciantes Convenção Regional De Supermercados Dias 23 e 24 Em Tramandaí Participe O Colégio Pastor Doms Com experiência em educação Há mais de 80 anos No estado do Rio Grande do Sul Oferece em Capão da Canoa E região Um ensino de qualidade Na educação básica De crianças E adolescentes Estimulando A criatividade De alunos E professores Numa troca De conhecimento Que gera Verdadeira Aprendizagem O Colégio Pastor Doms Mantém seus professores Em constante atualização Afim de oferecer Conteúdos Renovados Aos que se unem E formam A comunidade escolar Aqui Aprender é saber Analisar Comparar Observar E criticar Sempre numa perspectiva De construção Do conhecimento Essa proposta Reconhecida E aceita Por muitos Faz do Colégio Pastor Doms Um espaço de vida Que educa Com qualidade E acolhimento Venha para o Doms Você também A ANLINORTE Associação dos Municípios Do Litoral Norte Tem como principal objetivo Contribuir para o pleno Desenvolvimento Da região Neste sentido Conseguiu junto Ao Governo Federal A instalação De 156 câmeras De vigilância Que estão distribuídas Nos 23 municípios Que integram A associação Outro grande projeto Em andamento É a construção Do Hospital Regional Do Litoral ANLINORTE Aqui o Litoral Fala mais alto E agora a hora de estreia No Tela 20 Vamos ter A partir de agora Todas as semanas O quadro Ponto e Contraponto Oferecimento Oferecimento Lá de Capão Novo Lá de Capão Novo Com vocês A partir de agora Delmar da Rosa Olá amigos Estamos chegando Nesta sexta-feira Para apresentar O primeiro Ponto e Contraponto Aqui no Tela 20 Este programa Será reprisado Neste domingo Ao meio dia E também na terça-feira Às 21 horas Só que a partir de hoje O Tela 20 Com áudio e imagem Estará também Na grande Porto Alegre É mais de Um milhão De ouvintes E No início deste programa Eu quero fazer Três agradecimentos Primeiro ao Roberto Veiga A Graça O Adriano O Jefferson O Alexandre E a toda a equipe Do Tela 20 Que me recebeu Que me acolheu Com muito carinho Não posso Esquecer também Dos patrocinadores Que estão dando As condições Para que este programa Possa ser levado Ao ar Aqui no Tela 20 Que é a Super H-Farma Uma farmácia De primeiro mundo Aqui na Dom Luiz Guanela Junto do Hospital Santa Luzia O Supermercado Avenida de Xangriná Obrigado para o TEL O Galeto Bela Vista Na Estrada do Mar Na entrada De Arrui Teixeira O Super da Praia O Cezion Muito obrigado ZM Alarmes Do Dirceu Moraes E Que Pinturas Do Noé E não posso deixar De agradecer aqui Os quatro anos De Rádio Horizonte Que me foram abertas Portas Através do Jairo Jairo Murlich O presidente E também Do Cláudio Rocha O diretor Se eu não tivesse Passado esses quatro anos Pela Rádio Horizonte Com certeza Eu não estaria aqui Apresentando este programa E o nosso entrevistado De hoje É Antes de tudo Um querido amigo Deputado Mano Changes Que tem Residência aqui No litoral Mais precisamente Aqui em Xangriná E que tem Algumas ações Que ele Vem dando Todo o apoio Como a Nossa elevada Que é um dos assuntos Que também Nós vamos falar Nós vamos falar Com o deputado Sobre Crack nem pensar Sobre a escola Do legislativo Também sobre O passe livre Dos estudantes Deputado Mano Changes Saiu de Porto Alegre Agora de manhã Grava o programa E está retornando Para Porto Alegre Deputado Obrigado Pô, eu que tenho Que agradecer Pelo convite É Para mim É histórico Podendo ter O primeiro programa Aqui No Tela 20 Do ponto a contraponto Que tenho certeza Que Vai ter uma audiência Muito grande Porque Tu não tem Papa na língua Delmar Tu fala o que tu pensa Tu mobiliza a sociedade Para chamar atenção De coisas importantes Que estão acontecendo E E não só Para criticar Mas para Chamar atenção Das pessoas Para que elas Possam contribuir Para que elas venham junto Para que elas lutem Né Essa questão da elevada Da 407 A gente sabe que É uma luta Que Tu tem sido Nosso comandante Tu tens agregado Tu não desiste nunca Tu tem Usado Inclusive Os veículos De comunicação Onde tu tem Uma fluência Muito positiva Para chamar atenção Das pessoas E para mostrar Para os empresários Para mostrar Para a sociedade Que quando a gente Contribui Quando a gente Faz pressão De uma maneira Positiva De uma maneira Propositiva Facilita E as coisas Acontecem Então é uma honra Para mim Poder estar aqui Contigo A nossa elevada Dia 27 de novembro O deputado Beto Albuquerque Diretor Da CEINFRA Chegou aqui E autorizou a obra Que seria Concluída Em 2012 O Beto saiu Entrou o Caleb E na semana Que era Para a elevada O nosso projeto Ser mandado Para a SELIC Central de licitações Do Estado O Caleb Abandona Como é que fica? Tem sapo enterrado Nessa história aí Deputado Mano Changes? Na verdade Eu acho que a burocracia Que existe hoje Em cima das licitações E de todo o trâmite Para que um projeto Para que uma ideia Mesmo que tenha recurso Mesmo que tenha interesse Do Estado Possa acontecer Ele é muito grande Eu acho que isso É muito importante A gente dizer Quando um deputado Da base do governo Nos diz Né Delmar Que em média Uma licitação No governo do Estado Para uma obra Numa estrada Leva 900 dias É porque alguma coisa Está errada Um governador Fica um pouco mais Do que 900 dias No poder Então A gente tem que ter Mais agilidade E eu acho que A Secretaria de Infraestrutura Que foi comandada Pelo Beto Albuquerque Que foi comandada Depois Pelo sucessor dele Do mesmo partido Do Caleb E que agora Mudou novamente De direção Ela teve um problema De interesses E de ego Ali dentro Porque tu tinha Dois partidos Comandando O partido da base Do governador E o partido Do Beto Albuquerque E eu acho que Sem perceber De uma maneira subjetiva Um não ajudava o outro Porque um tinha mais interesse Que o outro E a gente sabe Que na política Quando tu não tem Esse poder de aglutinação Mesmo numa secretaria Tão grande Com tanto investimento As coisas demoram Agora o que a gente quer É que essa licitação Venha o mais rápido possível Porque a elevada Ela sai agora Em setembro Ou não sai mais? É pra sair Mas eu já tô Naquele clima Santo Homé Eu tô pagando Pra ver Agora A gente sempre diz Uma coisa muito importante A elevada Ela não é pra região Pessoal da região metropolitana Que tá nos ouvindo E que tá nos vendo Ela não é só pro litoral Ela é pra todo o Rio Grande do Sul Porque no verão Todo o Rio Grande do Sul Passa pela Estrada do Mar E pela 407 Tem um slogan Que diz que o Rio Grande Se encontra em Capão O senhor é um deputado Muito envolvido Com a educação Comanda a escola do Legislativo Inclusive tem prêmio Que eu fiquei sabendo E também foi um dos batalhadores Pelo passe livre Nos fale sobre educação Passe livre E a escola do Legislativo Bom Esse ano A escola do Legislativo Através do projeto Deputado por um dia Que é um projeto Que leva os jovens Pra dentro da Assembleia Pra conhecerem Como funciona a política Como funciona O trabalho De um deputado E de certa forma Aproxima Esses jovens da política E aproximar hoje As pessoas da política É fundamental Porque o voto É obrigatório O voto não é facultativo Então quando a gente Tem uma sociedade Que ignora a política Provavelmente Essa sociedade Vai ter dificuldades Em saber escolher Os seus representantes E a escola do Legislativo Ela tem como fim Lutar pela educação A democracia E a cidadania E hoje Pelas manifestações Por tudo A gente está vendo Que o que falta mesmo É essa aproximação O passe livre É uma conquista Da sociedade Dos estudantes Dos estudantes Que foram pra ruas Indignados com essa mesmice Com essa burocracia Com esse jeito Antigo e retrógrado De fazer política E a sociedade Foi pra rua Indignada Mostrando que Tem muita coisa Que está errada Muita coisa Que não representa Essa sociedade E o Rio Grande do Sul Foi rápido Foi atento E aprovou o passe livre Em relação a passagens Intermunicipais Crack nem pensar Então Faz mais de 5 anos Que a gente Trabalha na prevenção Do crack Onde a gente É voluntário Já teve por todo O litoral Por todo o Rio Grande do Sul Por Santa Catarina Paraná Brasília Todo mundo Que me convida Pra fazer uma palestra De prevenção ao crack É uma honra É uma obrigação Pra mim E o que que eu faço Eu provo Pra gurizada Que o crack É uma epidemia Que é uma doença social E faço a gurizada Fazer poesias Falando mal do crack No final Eu transformo isso Em música Pra que a gurizada Preste atenção A gente tem que buscar Alguns mecanismos E eu uso a música Como ferramenta De aproximação Porque é difícil Falar sobre o crack É um assunto chato Que não chama muito A atenção do jovem Mas é muito importante Fundamental A gurizada Entender que o crack É uma roubada Qual é o futuro Do deputado Mano Chanzes Dois mandatos Na Assembleia Legislativa Olha O futuro a Deus pertence Mas eu não sou mais Candidato a deputado estadual Porque eu acredito Que um deputado Só pode se reeleger Uma vez Ele tem que alçar Outros voos Ele tem que dar Oportunidade para os outros Se perpetuar no poder Eu não vim aqui Para ter facilidade Vai para onde? Tomara que para a Câmara Dos Deputados Mas isso ainda depende Depende do que Do que o meu partido Decidir Depende da Anamélia Depende de muita coisa Mas eu acho que Uma reeleição está bom Porque mais do que Oito anos no poder Tu começa a te perpetuar E perde a tua ideologia E eu acho que A gente tem que ter Uma carreira política Para crescer E não para se perpetuar Por um salário Por um status Por uma condição Eu poderia ir para uma reeleição Muito fácil A deputado estadual Mas não quero fazer isso Porque eu acredito Que para reformar a política Só pode ter uma reeleição Para o Legislativo Deputado Mano Chanzes Muito obrigado mesmo Por ter saído de Porto Alegre Para vir participar Do ponto Primeiro ponto E contraponto Do Tela 20 Obrigado mesmo Para mim é uma honra Um prazer Quero te desejar Boa sorte E parabéns A Tela 20 Que trouxe uma grande Contratação Alguém que é combativo Alguém que trabalha muito Que luta Pelos interesses Do litoral norte Tenho certeza Que tanto a nossa região Como a grande Porto Alegre Vai receber de braços Aberto O ponto E contraponto Grande presença Longa vida A esse programa Que está começando agora O nosso programa Será itinerante Hoje ele está sendo apresentado Aqui da Super H-Farma Na Dom Luiz Guanela Junto do Hospital Santa Luzia Foi aqui em Xangrilá Há 14 anos Que começou a história Da família boneira Com a H-Farma Depois veio a loja Da Rainha do Mar Em frente à Igreja Católica E com essa tradição Chegou em Capão da Canoa Para inaugurar Uma farmácia De primeiro mundo Junto do Hospital Santa Luzia Essa Super H-Farma É a única Do Rio Grande do Sul Com estacionamento privativo Coberto com 3 boxes Para clientes em compras Sendo um Exclusivo para idosos E deficientes físicos Que além de estarem Protegidos em dia de chuva Com um toque na buzina São atendidos no carro O supermercado Avenida De Xangrilá Tem frutas, verduras Padaria e confeitaria É o único no litoral norte Que tem uma boutique de carnes Com especialidades Dia 20 de setembro Os técnicos da Embrapa Confirmaram no Jornal do Almoço Que a melhor carne do mundo Para churrasco É de novilho precoce Da raça Angus De cabanhas de Bagé Só que fazem mais de 2 anos Que o supermercado Avenida de Xangrilá Já trabalha com a carne De novilho precoce Da raça Angus de Bagé Porque já sabia disso Supermercado Avenida de Xangrilá Confiança e qualidade Que você merece É o único Que tem uma boutique de carnes Aqui no litoral norte A ZM Alarmes É uma empresa de segurança patrimonial E monitoramento Que há 10 anos Faz parte da história de Capão Novo O Dirceu Moraes Que comanda a ZM Alarmes Tem uma bagagem de 9 anos De experiência de brigada militar Este conhecimento É aplicado na preservação Do patrimônio de seus clientes A ZM Alarmes Tem alvarado GSVG Fornecido pela brigada militar Isso quer dizer Que diretores e funcionários Tem que ter ficha limpa Sem antecedentes ZM Alarmes 24 horas Zelando o seu patrimônio O Galeto Bela Vista Na entrada de Arroio Teixeira Tem a legítima comida italiana Com sopa de capelete Massas, galeto, polenta E salada de radite com bacon E um buffet com 20 tipos de sobremesas Tudo isto com amplo estacionamento Ar-condicionado E serviço nota 10 Ligando 3622 1555 Você terá mais informações com o Cláudio E no 3622 1152 Poderá encomendar com a vive As tortas deliciosas servidas no buffet Além de docinhos, salgadinhos e massas caseiras Aqui pinturas o Noé É uma história de sucesso Uma tradição de 37 anos No litoral norte, Porto Alegre E região metropolitana Com pinturas em geral Texturas, revestimentos em pastilhas Gessi elétrica O Noé tem muito orgulho De alguns clientes famosos Que lhe prestou serviços ao longo desses anos Como Teixeirinha E o Dr. Joel Paladino Ele ficou também muito feliz De ter sido convidado pelo Jairo Boneira Para participar do projeto de implantação Da Super H-Farma Essa farmácia de primeiro mundo Junto ao Hospital Santa Luzia Sempre pensando em você Com esse slogan E uma tradição de 19 anos O Super da Praia de Capão Novo Conquistou seu espaço em todo o município Com o comando do SESIUM Todos os dias Uma grande equipe se movimenta Nas frutas, verduras, padaria, confeitaria E no açougue Que tenha a melhor carne para seu churrasco Esse slogan tem que ser justificado todos os dias Porque no Super da Praia O cliente é o patrão A entrega de rancho é grátis E são aceitos todos os cartões Mas o melhor é o cartão exclusivo do Super da Praia Que está sempre pensando em você Foi aqui em Xangrilá Há 14 anos Que começou a história da família boneira Com a H-Farma Depois veio a loja da Rainha do Mar Em frente à Igreja Católica E com essa tradição Chegou em Capão da Canoa Para inaugurar uma farmácia de primeiro mundo Junto do Hospital Santa Luzia Essa Super H-Farma É a única do Rio Grande do Sul Com estacionamento privativo Coberto com três boxes Para clientes em compras Sendo um exclusivo para idosos e deficientes físicos Que além de estarem protegidos em dia de chuva Com um toque na buzina São atendidos no carro E chegamos ao final de mais uma edição Do nosso Tela 20 Voltamos na próxima semana Com outro programa inédito Até lá E a todos vocês Uma boa semana Tela 20 No ar Tela 20 Tela 20 está no ar Os principais fatos da vida real O seu programa de TV na NET litoral Política, saúde, projeto social Cultura e esporte no seu canal Tela 20 10 anos no ar Tela 20 Em Capão e Shangri-La Tela 20 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto